O Senhor Jesus, o demônio está subindo essa vida, o Espírito no mundo está subindo essa vida. Pode manifestar, pode manifestar, pode manifestar, pode manifestar, amarrado, 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 amarrado. Amarrado, 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 de olho, amarrado, agora as garfas atrás. As garfas atrás, o nome do Senhor Jesus pode fazer uma peça e pode pegar a porta em frente, amarrado as garfas atrás. Quem é movido está aí? Quem é movido está aí? Quem é movido está aí? Meixinha. Tem algum atinho na vida da paz, vamos ver? Sim! Quem é que tava com ela, deixa eu ver? A bala? O que mais? Puxuca! Na vida dela? Sim! Ela voltou a sentir a ser carregador? Isso! Tá começando, né? Ela tinha recebido a corona dele, quem foi? Foi! Foi! E quem foi que fez o carregador? Eu! Eu! Quem foi que fez? Ela sabe muito bem! É! Ela sabe quem é? Sabe! E aí? Vem usar! E quem foi que fez? Nele! 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 Ela deseja ele! É isso? Não! Ok! Ele deseja ela! Ai que que era! Para o filho dela! Para o filho dela! Para o filho dela! Filho dela! Não! Mulherzinho! Que foi passada por ela! Olha! A mãe dele! A mãe dele! Fez a obra da minha! Para pegar e quebrar um laço desses aqui! Com o René! Para ela ficar ali! Para tentar botar o filho dela! A mãe dele! É! Por isso que ela quer que vocês se separem! É! O que é uma cabeça da minha? Sete! Sete pra cara! Sete! 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 É uma cara! Sete! 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 Para quem? Para a luz! Para a luz que ia botar o céu! Sim! Por que você queria botar o céu? Eu me arrepio! Porque você arrepio! Porque você arrepio! O que é que o senhor não põe? O senhor! Quem põe que não sou que vocês separem? Quem deu! Me ligaram seus anjos? Sim! Foi! Me atacaram só o seu primeiro! É! Só o seu primeiro! É! Esse aqui mandou um pouco! Olha só! E os demônios que estavam na vida da esponha dele! Traz fonte aqui agora! Vamos! Estão lá na vida da esponha dele! Traz fonte! Traz fonte! Eu não tinha medo! Traz todos Todos estão lá na frente da etapa A esposa dele Todos Me machucar ele Eu não posso machucar Porque ele pode machucar ele Não desce É escolhido Fala mais alto ele é o que? Ele é escolhido porque Nós investimos muito nele Nós somos a esposa dele Pra atingir ele E ele fica muito fraco Muito triste Porque nós somos a esposa dele Pra atingir ele Sim Demais É Demais Olha só Olha só Vai pra mim Você tá vendo? Você tá vendo o seu forte? Pais? Pais? Não, não, não O que é que você queres que ira Esse doge Esse é nobre einen mil 1990 É O que é que você queres que irei um Todos Traz todos Todos que estão lá, todos que estão lá na vida de trás, vai ficar na mão. Vai ficar na mão. Venham pra cá! E machucaram a mão. Então chamaram de quem? Pastor! Missionário! É, irmão. Nós deixamos muito tempo. Todos que estão lá na vida de trás, Manifestam todos, todos, todos. E eu quero maiorar a cabeça. Maiorar a cabeça. Maiorar a água. Agora não Jesus. Isso, maiorar a água. Daí dele. Maiorar. Quem é cara? Quem foi que manifestou? Quem foi que manifestou? Fala agora! Fala! Fala agora! Não! Fala agora! Fala. Não machucou o peito não. Não machucou o peito não. Eu não posso machucar! Pois é. Bora, quem é o maior? Vai ter a cabeça. Quem é a cabeça ali? Agora, bora. Bora! Eu sou a fúria dos homens. Quem é você? Eu sou a fúria Eu sou A marida O ponte Qual o teu nome? 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 Cabeça 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 Olha o nome Olha só Você não fala o que eu sou de queimar Agora, fala Vem a cabeça Vem a cabeça Você olhando Mamon Mamon? É mesmo Cristo, Mamon É? Bora Mamon Todos os tempos Tem que ter uma equipe até agora Nossa Vai sair Vai o que? Nossa Vai sair Aqui vai sair Toda a legião Que está aí agora Em nome de Jesus Na vida esposa dele Na vida dele Na casa dele Na família dele Na saúde Na segurança Na vida sentimental Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a legião Em nome de Jesus Você recebe paz Você recebe o nome de Jesus Todos os meus filhos Eu lembro que eu comecei a me acusar Que essa pedra Não tem que me acusar Tá bom Você sabe que eu tenho que ter alguma coisa? Não Tá do meu? Não É mesmo? Não Agora tipo Eu lembro que uma pessoa Que teve que fazer trabalho Que tinha uma suspeita Na hora da manipulação Que parou Que parou Eu lembro que um Não Não Eu lembro que ele Que parou Deie